Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, bebê! Aqui está a Ken Jade e estamos com o Brás com mais um vídeo! Antes do vídeo iniciar, gente, se inscreve no canal, já deixa o like marotinho, acione o sininho e... Eu estou rolando a vinheta e vamos pra mais um vídeo! Vida Louca! Vamos lá! Que falsa essa risada dela! Pois é, eu estou rolando a vinheta. Calma, eu estou rolando a vinheta. Gente, hoje nós vamos fazer uma entrevista com um dos MCs que estão bombados aqui na gangue. Pode entrar já, sacanagem! Vamos cobrar, gente! Um MC que mais fala... Eu descobri uma pessoa que fala mais que eu, que é esse professor. Sacanagem, gente! Estou calado de propósito! É, de propósito, a gente obrigou ele! Mentira! Ó, vamos começar! MC Brás! Qual o seu nome verdadeiro e por que você escolheu o Brás? Meu nome verdadeiro é Luiz... Brás também é um nome verdadeiro. É? Ah! Jura! Ah! Jura! Luiz Henrique Brás Vieira. Aí eu coloquei Brás... Na verdade eu já coloquei MC Lulu, aí ficou paia demais. É, ficou... Nossa, meu Deus bem, graças a Deus! Ficou muito... GAY! Coloquei MC Vieira, mas tipo, comum e paia também. Não é diferente, né? Vieira é muito comum. Aí eu posso colocar MC Brás. É, Brás. Eu ia colocar a mãe porque eu ia colocar MC Pica-Pau. Mas tinha 14 anos. Por conta do desenho? Não! Porque era um trem que eu achei que ninguém tinha, tinha 14 anos. Mas depois eu não coloquei, graças a Deus. A ver, irmão! Gente, se fosse... Por último, com MC Brás, a gente tem MC Brás até hoje. Tudo que eu falei, todos esses nomes foram dentro de 3 meses, pensando pra coisa. É, foi tipo tudo confusão. Gente, se não fosse Brás, qual nome artístico você daria pra ele olhando pra essa face? Deixa aí nos comentários pra gente, tá bom? Brás, quando foi que você iniciou sua carreira? Se você não, agora eu vou cantar, eu vou me dedicar, entendeu? Então... Quando foi esse momento aí? Então, eu não consigo lembrar exatamente porque foi muito estranho. Porque eu odiava funk, odiava funk. Sério? Odiava, odiava. Rock, eu só ouvia rock. Eu só ouvia rock. Eu não gostava de funk, não gostava de sertanejo, eu só ouvia rock. É... Mas eu acho que mais modinho assim, né? Quando eu tinha lá meus 14 anos. Uhum. 3, 14 anos. Aí, minha irmã colocava funk pra tomar banho. Nossa senhora, eu ligava pra minha mãe, fazia o inferno. Eu não acredito que eu tô sendo obrigada a ficar ouvindo essas músicas. Gente... E minha irmã olhava pra banheira e eu ficava... Então, a língua escote de corpo, né? Aí, acabou que... Eu lembro que em 2014, eu tinha só um funk no meu telefone. Que eu falava que era o único funk que era bom. Que era uma música do Delano. Qual que era? Eu não lembro qual que era a música dele. Na bomba não fica. Não. Na época de favela? Hã? Na época de favela? Não. Eu nem colava. Eu nunca tinha colado em bairro. Eu odiava funk. Eu odiava tudo, ó. Gente... É... Eu não lembro qual que era a música, não. Acho que era Baile dos Ratos. Hã? Enfim, não... Você tava só o Delano. O único funk que você curtia era o Delano e o Baile dos Ratos. Só tinha uma música do Delano no meu telefone. Eu lembro que eu colava com o Giga. Salve, Giga. Meu amigo, até hoje. E... Eu lembro que a gente foi na FanFest. Lá no Expo Minas, que é perto de casa. Que eu moro lá perto. Aí... Eu lembro que eu ficava só com essa música aqui no S4 Mini que eu tinha. No Galaxy S4 Mini. Que eu ficava ouvindo assim, ó. Ah. Depois eu não lembro o motivo, não. Eu comecei a sair com o Giga. Comecei a colar um boato sub-17, né? Ele era funkeiro. Não vou falar o nome porque não estão me pagando pra falar isso. Então não tem tudo. Pra cantar lá, eu falo. Tá? Tá bom. Eu colava numa boato sub-17. Ah. É... Aí eu comecei a ver o show dos MC. Aí eu comecei... Não lembro porque, não lembro porque. Eu comecei a escrever na escola e comecei a cantar. Ah. Não tinha noção de nada. E sujar funke? Funke, só funke. Nunca me vesti com outra coisa. Ah. Não, acho que foi que você foi indo pros rolezinhos, escutando. Foi, é. E curtiu e tal. Qual foi a sua primeira música que você pegou? Você mesmo escreveu? Você produziu? O que fez acontecer? A primeira música que iniciou a sua carreira? Então... Na verdade, todas eu nunca escrevo, né? Uhum. Mas... É... A primeira música que eu fiz, chama Dunduru. Eu vou mandar pro Tintin, Tintin, a gente vai colocar um trecho dela aí, gente. Música A minha voz era horrível. Mudou muito, né? Porque acabou usando. Eu não lembro. Eu lembro que eu gravei no estúdio do Deco. Eu não lembro se eu não sabia mesmo cantar ou se eu tava gripado no dia, nariz estupido. Mas a minha voz já é bem fanha mesmo, né? Mas ficou muito fanha. E essa música ela nem tem. Acho que ela tem 10 mil visualizações só, né? Mas eu lembro. Ó, isso eu lembro até hoje. Eu estudava no Salesiano. E aí eu tinha... Eu fiquei... Tipo assim, tava mó empolgado meus amigos, né? Eu não era conhecida na escola. Mas só por causa da turma da bagunça ali, né? Uhum. E aí eu acho que tava... Tava um tanto de amigos meus esperando. Eu não lembro direito. Não tinha um tanto de gente esperando. Até que eu lembro que ela deu tipo mil visualizações com um dia. E eu falei... Caraca. Nossa. Sem brava. Não, é da hora mesmo. Não, a gente deu mil visualizações com 24 horas. É. Só que tipo assim, foi só o... Que o pessoal da escola tava esperando. Não tinha outro ensino na escola. Só tinha eu. Uhum. Só tava todo mundo esperando, né? Pra ver. Eu lembro que eu usava o programa de curtida na foto. Sério? Eu tinha foto no Facebook. Essa foto eu arquivei pra ninguém ver. Eu tinha foto no Facebook. Que era uma foto assim, ó. Era só a minha cara de lado. Com moicano de progressiva que eu tinha. Fazer progressiva toda semana. Maravilhoso. E... O meu apelido na escola era mil likes. Ah, então por isso fica pau, né? Não. Não. Era idiotice mesmo. Aí o meu apelido era mil likes na escola. Porque eu tinha uma foto, tipo assim. Cinco comentários, mas tinha mil likes. Que eu usava um programinha de likes. Tem as aulas aí também. É. Todo mundo já usou. Eu usava em todas as minhas fotos. Os pessoal só ficava com uma busca. É, porque o Facebook era na hora. Facebook tinha... Era um site. Nem era programa. Era um site. Você botava o livro da foto lá. E subia os likes. Aí depois eu parei de usar esse programa. Comecei a fazer vídeo. Ficou assim. Ai, gente. Eu era emo. Eu não tirava foto, não. Eu tinha vergonha. Brada. Sua família sempre te apoiou. Desde a sua primeira música. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Não. Não? Não e sim. Tem gente que é neutro. Tem gente que... Por exemplo. De virar pra mim e falar tipo... Faz isso. Faz. É seu sonho. Ninguém. Mas de virar e falar tipo assim... Não. Não faz isso. Você tá errado também. Ninguém. Entendeu? Mas é sempre aquela coisa, né? Um parente chega e fala assim... Ah, mas você não vai fazer faculdade, não. Você tem que ter um plano B. É. Você tem que ter um plano B. Você tem que pensar em outras coisas. E se não der certo. Você só passa tempo. É. É fase. É hobby. Música é hobby. Eu acho que assim... Você tem que ter um plano B. Sei lá, velho. Tipo... Se você tem um plano A e fica pensando no plano B. Se você não foca sempre certo no plano A. Tá ligado? Já para do A. Já vai pro B. Não vou pra fazer isso. É outra, mano. E hoje você trabalha só com a música? Ou não? Hoje eu e minha namorada... Amor, eu te amo. Coloca essa parte pra ela, tá? Eu vou mandar ela assistir. Me te amo. Tem que trazer ela no canal também. Tem que trazer a doida aqui. Tem que trazer a doida aqui. Pra nós fazer uma astrológica. Doida. Ela é doida porque ela tá comigo? Que eu sou doida? Acertou? Miserável. Pô. Obrigada. A gente tem uma loja de roupa feminina. Que a gente começou. Tem um mês a gente começou. Bota o arroba na minha loja aí, ó. Pras meninas assim. Não. E arroba loja Intest. Vai tá certinho aí. Intestis. 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 Ah, que legal. Vocês tatuaram. Ela também tem essa tatuagem. Nós dois tatuamos. No mesmo lugar. No caso dela é do lado de cara, né? Quem nós abraça, eles ficam os dois pro lado de cara. Nossa, que lindo. O Tintin fazendo assim. Eu já chifo esse casal, gente. Ih, nós tem sim o casal. Que lindo. Enfim. Tirando é só isso mesmo. Eu mexo com música e a gente tem a loja junto. E ela faz faculdade. E ela sempre te apoiou na música? A gente tá junto. A gente tá juntando há nove meses. Ela não tem ciúmes. Não, tranquilo. Ela não tem ciúmes. Ela não tem ciúmes. Ela me ajuda, ela reposta meus vídeos no Instagram. As meninas me marcam dançando. Ela reposta. Ela vê que o vídeo tá bom, que o vídeo tá ruim. Ela reposta pra mim. E quando é clipe, tipo, com as meninas, você tem que... Ela não tem ciúmes. Ela não tem ciúmes. Agora me fala da primeira música, que assim, gerou uma grande percussão. Sabe? Uma que você falou assim, nossa. Essa foi. Quantos anos você tinha na época? Então, eu comecei em 2014, né? Minha primeira música mesmo que colocou o trecho aí pra vocês verem. Ah. A minha música que deu mais repercussão foi a movida... A Pi? B1, C.E.T. Mas ela também tá com dois novos no YouTube, na verdade. Porque o PH traduziu. O PH lançou ela com o nome... Não nasci pra me apegar. E... Mas quando eu soltou em outros canais, eles soltaram com o nome Movida... Movida m****. Você coloca o P. Cara dele de merda pra editar isso. Nossa. Enfim. É... Foi essa música que... Que me deu voo. Até então eu não conhecia... Não conhecia DJ direito. Não conhecia... Ninguém do fã, na verdade. Não conhecia nada. Ninguém. Também bem no início. É, aquela fase que você... Quem é MC que tá conhecendo aí, sabe como é que é. Aquela fase que você tá... Confuso. Você não tem maldade. Você não sabe sobre o que escrever. Quem você tem que procurar. Que que você tem que fazer. Como que faz pros outros ouvirem a música. Quem que produz. Que que é isso. Essa fase. Aí era a fase que eu juntava dinheiro. Pagava um DJ pra produzir. Já sabendo que a música não ia bater. Então era tipo desiludido. Com o pé no chão. O Zaquim. O Zaquim. O Zaquim. Tô gravando aqui o seu... Infeliz. Não. Esse é o Zaquim. Esse é o Zaquim. Não para de cantar um minuto. Não. Enfim. Esse é o Tintin. Enfim. Foi essa. Não nasci pra me apegar. Dá pra falar esse nome também. Sei que algumas vezes. Eu te deixei na mão. É que eu não nasci pra me apegar. É que eu não nasci pra me apegar. Brás. Essa foi a música que mudou sua carreira. Completamente. Ou esse show. É. Foi essa que deu um bom na carreira. Aham. Que mudou na verdade tudo. Mudou tudo. Mudou até o ciclo de pessoas que andavam. Mudou tudo. Eu não conhecia nada. Começou a acontecer muita coisa. Foi legal. Algum artista. Não conhecia ninguém. Nada. Não conhecia ninguém. Ninguém. É bizarro isso mesmo. Mas quando a gente está no início. A gente não. Quando a família não vem de artista. A gente não conhece. Na minha família ninguém mexe com música. Brás. Qual foi os erros que você cometeu ao longo da sua carreira. Que hoje você não cometeria. Que você aprendeu. Tipo. Jamais farei isso de novo. Então. Vamos pensar o que é errado. Erros. Aham. Não manda a sua voz. Para qualquer DJ. Você tem que avaliar. A capela né. A capela. Você tem que avaliar mesmo a produção da pessoa antes. Porque. Pega feio. Para quem. A pessoa está ouvindo a música. A pessoa não vai pensar tipo. Nó que produção ruim. Só quem tem uma noção que pensa isso. A pessoa vai falar assim. Nó MC quem? Não. É ruim. Eu gostei dessa música. Isso em si é ruim. É porque a pessoa te conhece através do trabalho daquela pessoa né. É. Primeira impressão é que fica. Se a pessoa não ouve uma música sua. Primeiro que ela escuta é ruim. Ela já vai ficar com isso. Então eu acho que esse é um erro. Que no início tem que tomar cuidado. Outro erro. Que eu acho. Gente. Eu estou aqui. Eu não estou conseguindo lembrar direito. Pensando no erro em si. Quando acabar o vídeo eu vou lembrar um tanto. Provavelmente. Tem um vídeo gente. Que já está aqui no canal. Que ele falou bastante sobre isso. Então olha nesse vídeo que está ali. Que a gente convide com os aqui. Isso. É. Mas por exemplo. Outro erro. É. Você não entender nada de música. É um erro. Quem quer mexer com música. Ele não tem nada de música. É um erro. Como foi para você subir no palco pela primeira vez. Primeira vez que foi fazer um show. Não. Então. Essa história tem dois pontos. Essa história tem dois pontos. Porque a primeira vez que eu fiz na minha vida mesmo. Foi numa festa. Completamente avulsa. Obviamente. Eu não era conhecido. Eu não tinha. Foi acho. Desligado. Dois ou quinze. Foi numa tipo. Resenha. Que tinha muita resenha na época. Aí eu fui. Cantei. Assim. Eu não tinha música. Que isso. Eu não tinha música minha. Assim. Conhecida para cantar. Então eu não cantei música minha. Foi dois mil e dezesseis. Acho que não é mais conhecido. Na minha vida. Publicamente. Não foi quinze. E aí. Eu cantei música dos outros. Só tipo assim. Eu não fiquei com tanta vergonha. Porque. Não foi um show profissional. Não sabe. E você conhecia a galera? Que tava lá onde? Não conhecia ninguém. Só a minha amiga que foi comigo. E do nada. Você pegou lá. Vamos cantar. Não. Eu já tinha combinado antes com a pessoa. Ah. Me botaram no fly. Ah. Só que aí tipo assim. Eu não fiquei com vergonha. Porque. Tinha um tanto de gente no palco. Tava aí balançado. Tinha gente no palco. Que era um degrau. Aí eu deixei outras pessoas cantarem junto. Nunca teve música minha. Agora. A primeira vez que eu fiz um show mesmo. De verdade. Foi só em dois mil e dezessete. Eu fiz um show mesmo. Tipo. Recebendo. Você. Realmente. Conheci a minha música. Conheci a MC Brás. E tava indo pra ver o MC Brás. Você lembra um show aí? Esse show. Foi no barco nacional. Aqui pela grande. E como foi? Pro público talvez não. Mas assim. Pra mim foi horrível. Eu nunca tinha cantado assim. Não tinha maldade nenhuma. Presença de pop zero. É. Só tinha uma música conhecida na época. Mas isso é o de menos. Porque. O que importa é o que você faz. Não. Você tá cantando. Né. Você faz um show com música. Outras músicas. Se as pessoas vão gostar. Não interessa a música sua. Lógico que é diferente. Você cantar uma música sua. Que o povo vai cantar. E você cantar uma música de outra pessoa. Que o povo vai cantar. Mas se você faz o povo cantar. E interage. Já tá amor. Tá valendo. Só que eu não tinha noção nenhuma. Eu. Não tinha ensaiado direito. Custei decorar o repertório. Deve. Custei decorar o repertório. Eu não tinha ideia nenhuma. De como é que funcionava esse negócio de ensaio. Você decora fácil agora? Porque eu tenho problema de decorar. Não. Quando é que eu faço? Nossa. Isso é horrível. Por exemplo. Agora. Nós estamos em pandemia. Eu tenho que voltar a ensaiar. Porque só Deus sabe quando é que vai acabar a pandemia. Eu tenho que ter um repertório decorado na cabeça. Mas. O que eu tinha. Há meses atrás. Antes da pandemia. Já não vale mais. Porque as músicas se vão velha. Aparecem músicas novas. Que o povo às vezes tá até esperando você cantar. Você estoura a música. Você nunca vai saber quando você vai estourar a música. Então. Tem que atualizar. Então. O meu repertório. Hoje. Eu tenho que fazer um do zero. Na verdade. Tem que voltar a ensaiar. E quando foi que você entrou pragana? Eu entrei pragana em 2017. No final de 2017. Depois da. Não vai pegar. Eu ficava pesquisando. Eu até falei isso no outro vídeo com o Billy. Eu ficava pesquisando frase por frase. Da música. E dando a gente em todas. E tava bombando no Twitter. Nossa. Demais. Até que um dia o Rick postou uma frase. Aí eu falei. Caraca. Aí eu chamei ele. Falei. Falei uma satisfação e tal. Ele me respondeu. Ele falou. Eu falo em casa. Aqui é dia. Aí foi a primeira produtora que eu entrei. Foi a RR. Aí eu entrei pra RR. Fiquei lá um tempo. Depois eu mesmo decidi sair. E aí eu ia. Eu tava tipo. Algum sem produtora nenhuma. Acabou que coincidentemente. Eu tinha o número do Delano. Eu não sei como eu fui. Arrumando o número do Delano. Mas eu tinha no meu WhatsApp. E ele era o dono da gang na época né. Uhum. Aí eu mandei uma mensagem nele. Ô mano. Produz uma música minha. Aí ele falou. Nossa. Eu posso produz MC da gang. E tal. Cola lá. Troca uma ideia com o Léo. Aí eu colei lá na gang na época. Que era lá. Ele era em outro bairro. Era em outra casa. Em 2017. Troquei ideia com o Léo. E fez jeito. Ela falou. Não. Que é assim assim assim. Como funciona. Me explicou né. Você campou lá pra ele? Não. Ele já conhecia a coisa da música. O Léo já tinha colocado. Eu nem podia perguntar. O Léo já tinha colocado. A não nasce que eu não ia pegar. No. No Funksplot. Na época. É. Então tipo assim. Meio que já tava. Eu já tava pra entrar assim. Meus amigos. O Zé da Guia já tinha. O Zé da Guia é o Gui de Gang. Ele já tinha me chamado antes pra entrar. E eu falei. Não. Eu não vou entrar. Eu tô em produtora. É pai. Você tinha uma produtora no caso? Eu era da RN. Antes. Não conhecia. Eu já tinha recebido o convite. Mas você tinha contrato? Não. Contrato. Contrato mesmo. Assinado. Só aqui mesmo. Confissional. Só aqui mesmo. Em 2018. Que eu fui assinar contrato. De verdade. Certinho. Cartola. Me fala aí das suas músicas com outros artistas que você curte muito. E pessoas que você quer gravar futuramente. Você fala. Pô. Te queria muito gravar. Você fala. Então. Músicas assim. Com outros artistas. Eu tenho muita música. Muita mega. Principalmente aqui em BH. É. Muita mega. Muita mega. Então eu nem consigo falar assim. De quem tem música. Porque é muito bom. Você tem que fazer muita mega. Você que é MC. Faça várias megas. Porque é vontade de sua voz. Tá sempre tocando a música. Alguém tem que tá te ouvindo o tempo inteiro. Então vai nos DJs. Faz as megas nos DJs. Minha vontade é fazer mais música com MC de fora. Porque eu não tenho muita música assim. Com MC de outras. De outras. Outros estados né. Mas. Ele já fez aqui em BH. Com grande parte já né. Agora você já quer. Em BH. Eu tenho música com quase todos os MCs aqui. Uhum. Quase todos não né. Porque ele deve ter aqui. Cinco mil MCs. Comigo ele não teve. Ele não teve sorte nenhuma. Ou ela não teve essa sorte. Eu não tive essa sorte. Ou ela não teve essa sorte. Votem. Quem não teve essa sorte. Então gente. O vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido. Eu gostei muito de gravar com o braço gente. O cara é muito inteligente. Entendeu. Tem uma visão. E ele gosta muito de ajudar os outros. No outro vídeo também. Ele deu vários conselhos. Então não deixe de assistir o outro. Gente. Eu não to sabendo mais. Assistam todos os vídeos. Tá bom. Só assistam. E me sigam no Instagram. Pra que agredir. E sigam a minha voz. Sigam aí. Todos os arrobas. Os arrobas. Segue também viu. Segue o Tintinho. Segue o Tintinho. O editor. Entendeu. O melhor editor do Brasil. Está aqui. E é isso gente. Não deixe de deixar aqui o like. Deixe um comentário. Entendeu. Falando que ele não teve a sorte ainda de gravar comigo. E se inscreva no canal. Super beijo. E se inscreva no canal. Super beijo. Tá. Oop. Ta gravando. 3. 2. 1. Crackhead. 3. 2. 1. Para mais um vídeo no canal. Antes do vídeo começar gente. Eu falei canal. Tu viu? O que? É esse não? O canal? Não. Eu falei nada. Do canal. Do canal. No canal. Doapego. É uh. Doame. Doame. Compeate. Essa televisão não cobra. Crociam algo. Agora vem estrangeiro aqui.